Fala galera, sejam bem-vindos ao RapidTutros e no vídeo de hoje vou mostrar a vocês aí como vocês podem estar apagando todo o seu histórico de buscas no Instagram, beleza? Então se você tem essa dúvida, fica até o final desse vídeo e aprenda como fazer isso. Então sem mais enrolação aí, vamos ao vídeo. E pra quem não sabe o que é o histórico de buscas, pessoal, é nessa lupazinha aqui de pesquisas, quando você clica aqui pra pesquisar alguma coisa, tudo que você pesquisou, pessoas ou então contas aí de empresas, ficam todas salvas. Existe a opção do xizinho ali na frente, caso você queira estar removendo, porém vai ter que ser uma por uma. E se você tiver muitas pesquisas, é possível remover isso todas de uma vez só, numa opção liberada nas configurações do aplicativo, que é você vai abrir o seu perfil aí, vai vir nas configurações e aqui você vai vir em segurança. E em segurança, logo aqui abaixo em dados e histórico, na última opção tem histórico de pesquisa. Você clica aí e ali no canto superior direito, você clica em limpar tudo. Depois você confirma aqui limpar tudo e pronto, vai limpar tudo de uma vez só. Você não vai precisar fazer manualmente, como você pode ver sumiu tudo, beleza? Bom galera, essa é a dica, é um vídeo muito rápido e bem simples. Espero ter tirado sua dúvida, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário abaixo também. Se inscreve no canal caso você seja novo e se possível ativar o sininho das notificações que a gente posta vídeo diariamente. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho